Fala aí galera, vindo do Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez um videozinho aqui de conquista Na verdade eu queria jogar a partida completa, ó, ó, nossa, mano, o cara fica sem jogar em dois dias e fica assim já Eu queria jogar uma partida inteira, eu entrei aqui, vamos jogar essa aqui mesmo, um videozinho um pouquinho mais curto Vamos pegar o tanque ali, ó, pegar o tanquezinho, porque tanque é legal, mano, quero tentar jogar de tanque Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, já vai deixando aí seu like se você conhece o canal Ah, mano, ah não, eu tô com um tanque mesmo aqui, eu tava andando, eu achei que não era eu Mas deixa o like aí se possível, pessoal, deixa o like aqui pra fortalecer, se vocês deixar o like aí vai me motivar mais Vai, o YouTube vai ajudar mais a gente, né, vai divulgar mais E muito obrigado quem vem acompanhando e se inscreva aí se você é novo, beleza? Vamos lá, vamos lá, olha ali, ó Eu tô ali, é o que isso aqui, a metralhadora que eu tô? Uh, mas ali é um tanque, ó, não adianta eu atirar com a metralhadora no tanque E pra mim usar o canhão, como é que é? Ah, eu tenho que trocar aqui, aí eu... Ah, isso aqui é tipo um morteiro, né, não é tipo um morteiro, é um morteiro Entendi, então eu tenho esse morteiro e a metralhadora só, não tem um... Um... Um canhão, né? É, não tem canhão mesmo nesse tanque, talvez do lado ali Mas aí é pra quem estiver jogando no... No outro, no outro... Na cadeirinha ali, ó, só no passageiro Só o fuzilante ali, ó Fuzileiro mesmo Se bem que o fuzileiro é da marinha, né? Ah, mas anyway Vamos lá, vamos lá, vamos ganhar isso aqui Vamos pegar aquela C ali Tentar pegar essa C Ganhar essa aqui não vamos, né? Acabei falando aí sem... Sem olhar o placar ali em cima Tá meio difícil, aqui é o quê? Um... Olha, ó, ó Aqui, ó Ah, mano O cara aqui na frente, aqui, ó Eu não tô conseguindo mirar no cara direito, ó Mas o cara tá lá Ixi, dois tanques aqui, amigo Agora sim, agora sim Nossa, cara É só que eu sossego, cara E não é pouco O bagulho não consegue nem subir ali Não tem como eu ficar... Ah, aqui, ó Ó a diferença Nossa, você vai ficar aí atrás, né? Entendi Ficar ali atrás, né? Tá Tá achando que isso aqui é o quê? É pica-pau, mano? Isso aqui não é desenho animado, não Você não consegue se esconder atrás aí Ah, o tanque amigo é atrapalhando aqui Ah, vagabundo Olha aqui, olha aí que eu não vejo mais nada Vamos estourar tudo aqui, ó Matei um, pelo menos Nossa, mano O cara... Ah, tem como autorreparar aqui Deixa eu ir um pouquinho pra trás Pra autorreparar aqui Aqui tá bom Vamos lá Vamos ver, vamos ver Até onde eu consigo aqui O meu tanque é igual do outro cara ali? Eu acho que é Só que o dele tá com uma... Com uma... Com uma... Com uma camuflagem aí bem diferentinha Bem diferentinha aí Olha os cavalos ali Deixa eu terminar isso aqui Vou matar aqueles cavalos Ah, isso aqui é inimigo, é? Entendi Vem cá, cadê? Ah, não Acabei de autorreparar o negócio Você tá me tacando isso aí Toma aí, ó Toma aí, trouxa Respeita, mano Oxi Tô aqui Ah, então você vai me estourar E vai mesmo Deixa eu fugir daqui O cara tá me estourando Não vai dar certo, não Quero trocar de arma Ah, não deu Ia chegar ali Essa arminha aí É uma... A minha me churuca Queria trocar de arma Que vídeo curto que vai ficar, mano Conquista mais curta aí Da... Da... Da história Mas beleza Beleza Vamos pegar uma sniper Pra ficar aqui meio distante Aqui pegar uns kills de sniper Pelo menos Vamos terminar aí a partida Sem... Sem tocar na sniper Aí, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pô, pior que os caras Tavam tudo ali na C, né Que quando eu tava de tanque ali Agora não tem ninguém Pelo menos não da minha visão aqui Ah, caraca, mano Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó Ali tem um tanque inimigo Lá na casa do caramba, lá Vocês tão vendo? Tô aqui Fica aí Ah, correu Isso, fica aí, trouxa Fica aí Bem paradinho aí Na minha posição aí Na minha visão Mosquito Mosquito vagabundo Se eu nem gravar vídeo O mosquito vem me morder aí Ali é um... Ali, ali, ó Cadê? Cadê? O cara tava ali Vagabundo fugiu Tem outra... Ah, morreu Só vê o cara deitando Só indo pra vala Pilantra Olha aí, ó Essa arma aí é forte pra caramba também Arminha de médico Se eu não me engano Essa arma a cada tiro Tira 50, mano Esse cara tá assim no... Numa parte mais vulnerável, né No peito Assim pra cima Tira 50 Então dois tiros Você deita Meio... Meio difícil Toma aqui Oh, não atira mais? Ah, não atira mais Entendi Não... Tu aperta o botão Não atira Ah, tá certo Mas pra atirar O que eu vou fazer? O cara não quer atirar Não atira, mano Simples Não é um tanque daquele ali Não tem condição Eu queria estar Pegado aquele tanque Olha lá Toma Ué, não mata mais o cara? Toma Aê, agora sim Agora sim Vou fazer Terminação múltipla De... De batedor É difícil Mata, mata, mata Ah, caraca Fugiu Pilantrinha Só consegui fazer duas vezes Não sei como Ixi Que isso? Ah, um tanque de novo Esse tanque aí Tá com a mira Tá com a mira Cavala, mano O cara tá... Tá snipando Com o tanque ali Vamos voltar É na A que eu tava? Não, na A tá... O tanque tá snipando lá O tanque tá snipando Então sem condições Só que esses mapas de neve São bem bonitos Olha lá Fica parada aí Ô, pilantra Fica parada aí Isso Fica aí Fica aí Trouxão Trouxão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem alguém aqui? Ixi Caindo as paradas Tudo Aqui, o tanque Tanque colega Chamar atenção Enquanto eu mato geral Aqui, ó Toma aí Matem ele Deixa eu sair Porque o sniper Tá mirando em mim Toma Trouxa É de shot ainda Aqui, o cara aqui, ó Toma Vem aqui me pegar, ó Trouxa Isso aqui é bom Cavalo vir Vai acabar a partida já, né Mas se o cavalo passar ali Ele estoura, mano O cavalo vai pro saco, cara Pra aquilo ali Ali é o que? É o tanque, né E acabou Perdemos Fiquei 7 barra 5 Partida bem curta, mano Realmente bem curta Mas espero que vocês tenham curtido aí Mais um vídeo no canal Se inscreve aí Assiste outro Se você quer ver um vídeo mais longo Tem aí também um vídeo de conquista O último de conquista que eu fiz Se eu não me engano Ficou mais de 20 minutos Então dá uma olhada lá Que ficou bem bacana também Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até mais Fui Tchau 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 Tchau